Eu tive uma vida toda trabalhando no Poder Judiciário, fui juiz eleitoral, fui juiz criminal, fui no Poder Judiciário, fui quase tudo. E aí você faz o trabalhar, as pessoas, o B.S. Petista, porque sua mãe foi o vereador, seu irmão foi o vereador, esse é o B.S. Petista. Só que eles não lembram que eu fui trabalhar com o Paulo de Serra, que não é Petista, e fui trabalhar com o governo de Cefato, não dá para escolher de ninguém, fui convidado para participar da transição do Rodrigo Garcia para o Tarcísio, fui convidado para trabalhar no governo de Tarcísio, aceitei com muito orgulho, com muita honra, porque foi uma questão técnica, porque eu fui juiz da Vale de Infantilventude por muitos anos, foi isso que me credenciou, que me capacitou e me incentivou a aceitar esse convite, aí falam que eu tenho o B.S. Petista. É engraçado, nada contra o B.S. Petista, até porque quem falou e eu ouvi isso no diário foi candidato pelo PT em 1982. As pessoas não sabem disso, mas é o Bartolomeu, assim, foi candidato pelo PT, o vereador, em 1982. Aí eu fico, isso não é demérito para ninguém, não, isso não é demérito para ninguém, muito menos para mim, que sou filho de um imobiliador e irmão de Tarcísio, com muito orgulho.